Música Meu prezado Rodrigo Constantino está sendo homenajado pelo Instituto de Estudos Empresariais enfim, pelo trabalho dele, pela obra dele, ele que é um economista, base no Rio de Janeiro e que tem aí, enfim, recebido enorme notoriedade pelos escritos de caráter liberal não é Rodrigo? Prazer te rever Prazer é meu e sem medo de usar o termo liberal, que isso aqui no Brasil é pecado, é perigoso se dizer um liberal eu estou muito honrado de receber esse prêmio, o Instituto de Estudos Empresariais vem fazendo um trabalho há anos de divulgação dos principais valores do liberalismo e eu só posso dizer que eu fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma com isso acho que o Brasil está carente demais disso Por que o liberalismo não é emplaca no Brasil em 500 anos? É uma pergunta difícil Bom, em primeiro lugar é importante ressaltar que o liberalismo realmente não está presente no Brasil ele é culpado de todos os males, mas é um fantasma aí existente só na mitologia de esquerda Agora, pra responder essa pergunta eu diria que mexe com muitas, muitas variáveis quer dizer, eu acho que em primeiro lugar é uma luta desigual, onde do outro lado você encontra apelos emocionais muito fortes e o liberal vem com argumentos racionais demais, isso dificulta muitas vezes o acesso Por outro lado, tem sempre, a gente conhece muito bem as lutas de grupos de interesse então, grupos se organizam para lutar por privilégios do Estado a custa, em detrimento de todos os consumidores, todo o resto do povo e faz muito mais sentido você se unir, você se organizar para pleitear privilégios do que você está lutando por interesses difusos através do liberalismo então, assim, acho que é um somatório de muitas causas que infelizmente dificulta muito essa luta Tu estás recebendo o Prêmio Libertas? Isso, vencedor do Prêmio Libertas esse ano com muita honra Merecido! Um abraço! Obrigado, Diego!